Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu irei falar o capítulo 31 e 32 da Casa Secreta, The Second House. Então vamos lá, né gente? Porque ainda irá ter o capítulo hoje 33 e 34 e 35 e 36, que eu irei fazer vários dramas hoje. Então vamos lá. No capítulo 31, ele fica muito triste em relação à mãe dele. Ele chama a polícia, a polícia nada, 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 nada. E aí ele vai e decide se casar com a irmã do vilão. E aí ele fala para a namorada, a médica, que ele irá se casar quando? Ela fica autônoma, ela não a aceita. Antes disso, ela liga, é para o vilão, é porque a médica, ela já iria ameaçar ele, é para ele, é ser o doador da filha. Ele não ama ninguém, ele não ama nem ele mesmo, né? E nisso, a hora que ela chega na casa, o do vilão, é o advogado, né? Que é o nosso prota, ele vai e chega com a outra e coloca a mão na mão da outra. E nisso, ele fala que eles irão se casar. E acaba o capítulo 31. No capítulo 32, ele lembra que ela o tinha, é dado, a médica o tinha, é dado para ele uma gravata, que era, é para ele usar essa gravata em um momento muito importante. Nisso, ele entra para a casa o do vilão, que é a casa dele, porque ele não sabe, mas ele é é um dos donos de lá, porque ele é filho do mesmo pai dele. E aí, gente, ele fala que ele irá se casar com a outra. E aí, o avô fala não, a mãe fala não, e ele fala, eu é só, eu vim aqui mesmo, é para eu, é comunicar que eu e ela vamos no campo, no casar. E nisso, o avô vai e interna ela, como louca, em uma área do hospital, é para ela não se casar com ele. Nisso, ele arruma com a gravata, o da médica, é para ele falar com o professor dele, que é o ensinador, que o vilão, ele fez várias coisas ruins. que ele teve um acidente, que a mãe dele sumiu e ele falou várias coisas. E nisso, o ex-professor foi e chamou o outro. E aí, o outro foi e ficou super acutado. e ele foi e falou que as coisas não eram assim. E aí, o professor, que é o senador, ele vai e chama o vilão e fala que ele tem que pôr o advogado do lado dele, ou ele reúcia a eleição. Mas eu acho que esse drama, gente, ele tá indo pelo mesmo lado de segundo marido, que é somente no fim que as coisas irão andar. e cansa eu ver isso. É por isso que eu amo o Golden Master, que após o almoço, eu irei vir com os cinco episódios que eu adiasse esses pontos. Mas hoje eu irei também falar de Bravo My Life e esse também irá ter várias resenhas hoje. Então, irá ter várias resenhas o dia, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Vou arrevoar muitos likes, se inscrevam e comentem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.